Mas você sabe, então, a origem de palavras? Eu posso fingir que sabe? Posso fingir que faz. Esse é o quadro Quem Mente Faz Ao Vivo? Quem sabe o que é zesto? Zesto. Você sabe também, Zestatá? Você sabe também? O zesto, claro que sim. Claro que também. O zesto é um grande poeta paraibano. O zesto. Fernando Zesto. Ah, cita um pouquinho pra gente do zesto. Ah, claro, foi zesto. Eu peguei o meu pai... Transando com uma mãe. E eu achei maneiro, comemorei com um champanhe. O que é renuído? É um reino, né? É um reino de pessoas que fazem um mal-seccional. Pô, eu tô com o renuído, sabia? Eu tô com o meu renuído hoje. O que é exputar? Ah, isso aí eu sei. O que é? É André Surak, exputou. Ela é exputada. Bonito, é o quarto processo já do problema. O que é ovensal? Ovensal é o seguinte, é um tipo de preparo de batata. Batatas a ovensal. É. Tem também uma vertente que fala que esse prato surgiu porque muitos marinheiros morriam porque caíam no mar e o testículo ficava com sal. Então, eles gritavam, ovensal! E os outros se alimentavam daquilo? É, dos testículos deles. Posso ver a aplicação num funk de ovensal? Ovensal? Tá bom. Ovensal. Eu tava lá no barco, comecei a passar mal! Então punho no meu testículo e sofri de ovensal! Ovensal, 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 ovensal! Eu sofri de ovensal! Ovensal! Perfeito, perfeito. O que é paralho? Ah, paralho é um jogo de baralho com a Joelma, né? Porra! Paralho! É que é uma coisa meio... É um paraense também que tá bolado, fala paralho! É. Aplicação num som paraense, pode ser? Tcharará, tcharará, tcharará... Tcharará, tcharará, tcharará... Eu tava em casa, tava jogando baralho, fiquei meio embolada e grisetei... Ah, lá, paralho! Eu tava em casa, tava jogando baralho, quando eu gritei... Ai, meu Deus, ai, meu... Esse é o que a gente faz ao vivo, ô! Paralho! Quais foram as suas últimas obsessões? O que você faz que ninguém sabe que não envolva minha reputação? Eu gosto de ver estradas ruins pelo mundo. Mas, por exemplo, no primeiro encontro eu falo, vamos fazer alguma coisa? Você fala, vamos ver estradas ruins pelo mundo? Não, eu não faço isso. Você fala, chugou meu pau. Ah, tá. Não, vamos... É isso, mais popular, claro. Você veio de uma família de artistas. Ah, gente. Seu pai, seu tio. É. Muitas pessoas da sua família são artistas, mas você foi estudar jornalismo. É, isso. E foi parar na comédia. Como é que você foi parar numa família de artistas? Nascendo, né? Meu pai muito jovem, eu nasci, meu pai tinha 21, minha mãe 31. Meu pai era um músico muito jovem. Ah, mas a diferença é grande. De 10 anos? Vamos julgar, vamos julgar a diferença de 10 anos. Ah, eu senti um julgamento no teu tom. Não, eu sou casada com um cara... Quantos anos o Rafa tem? Spirit in the... Doutor, saíram seus exames. Você precisa de um transplante de uma mulher que você não tenha chamado de velha no programa. Droga! Hoje aprendemos que jamais devemos chamar de velha uma velha. Poxa, desculpe. Mas é bom saber que um casamento deu certo com essa diferença de idade. Eles se separaram 18 anos depois. Spirit in the... Mas se respeitam até hoje. Meu pai teve gêmeos. Ah, é? Quero saber quem é essa puta que o Rafa vai engravidar depois. Mas você...